E aí galera, beleza? Seis Chocoso Rapsosa nervosa e Chocosa na garupa Meu brother sozinho aí na frente Estamos indo ali ver o Fleet Week Ver o Fleet Week não, né? Na verdade essa semana chama Fleet Week Aqui na Bahia de São Francisco Nessa semana a gente tem vários eventos Inclusive A gente está indo agora ali para a ilha A Treasure Aslan E aí a gente vai ver o show aéreo Dos Blue Angels Alçadinha na CBR Zosa aí galera A gente vai lá ver o show dos Blue Angels Tá ligado? Curtiu o evento, domingão Agora são Um e meia da tarde E parece que o bicho Já vai pegar lá Os Blue Angels é uma força aérea da marinha Que faz apresentação de shows aéreos Com caças F-18 E nas cores azul e amarelo dos aviões É tipo como se fosse a esquadrilha da fumaça Só que em vez de usar tucano Ou super tucano Eles usam F-18 E os caras são bons, hein? Eles voam Eles voam A questão de Entre Um metro a dois metros Em formação Eu falo de ponta de asa Uma ponta da asa Com relação a ponta da asa Ou do avião Ou da cauda É de um a dois metros de distância Eles fazem Várias manobras Muito legais Os caras são muito bons Vale a pena É um show que sempre teve De todos os anos que teve sim Aqui Mas Supostamente Todos os anos teria Esse evento Mas durante os últimos três anos A gente ficou sem esse show Por causa da economia Porque é um show caro Então Por custo de Né? Corte de custos De gastos E etc O governo Da Califórnia Optou em não fazer o show Dos Blue Angels Por Pelos últimos três anos Mas E não é só o show dos Blue Angels Tem também o porta-aviões Que está em São Francisco Tem alguns navios da Marinha Americana Do Navy Que está lá À disposição Para a molecada Poder ir lá conhecer Né? Porque eles incentivam aqui Eles dão todo o suporte Para que a pessoa Se interesse pelo assunto E tenha vontade De ser um Um soldado Algum cara Ali de dentro Entendeu? Você Muitas pessoas Pensam Ah, mas eu Tenho que ir Porque é obrigação Sim, também Mas A maioria Vai porque Já tem essa cultura De que quando Chega a maioridade Se não me engano Aqui É 18 anos Né? 18, 21 anos Eu não vou lembrar De cabeça agora Não tenho certeza Qual que é a idade Mas Ele é intimado A se inscrever Na Marinha Ou na Aeronáutica Ou no Armes Que é o exército É pra servir E quase todos os inscritos São chamados E aqui o bicho pega Mas eles vão com orgulho Eles vão com orgulho Porque já é uma coisa Da cultura Entendeu? Eles dão o suporte Muito bom Porque lá dentro O cara tem escola No Brasil também Deve ter Tem escola Tem curso É pra Pra você se especializar Se profissionalizar em alguma coisa Tudo dentro da Da Marinha Do exército Ou da Aeronáutica Daqui né? Então é muito bacana E eles fazem esse show Aqui Eles fazem o show Nos Estados Unidos inteiros Assim Algumas das principais cidades Tipo Nova York São Francisco Aqui no West Coast Acho que em Miami também Tem um show deles Se não me engano No mês de abril Lá na Flórida Chama Sun and Fun Tem um evento Lá Uma exposição de avião E também Alguns anos Já aconteceu Dos Blue Angels Ir lá Fazer o Show né Um pouquinho concentrado Aqui Nós estamos com garupa E esse corredor Está perigoso Ele está parando Lá na frente Muito rápido Então Para negro trocar De faixa Aqui do nada Entendeu? É perigoso Trocar de faixa Sem prestar atenção Entendeu? Então já joga Luz alta aqui E a gente vai de boa Hoje está um clima agradável Não está tão quente Mas também não está frio Então está muito bom Para andar de moto É tanto que Estou de camiseta Bermuda Andando tranquilamente O certo é estar mais preparado Mas está tão Se eu botar uma jaqueta Uma calça E tudo mais Aí meu irmão Aí eu não vou aguentar Vai suar demais o saco Vai começar Sabe? Suar demais Por dentro Encalorar Uma barfada Dentro da roupa Mas o sozinho Está acelerado Lá na frente Já Os Blue Angels Vai fazer um show Ali de frente A Marina De São Francisco Entre São Francisco Golden Gate E Alcatraz A ilha de Alcatraz Essa área Onde é o centro Do show aéreo Ali No palco principal Das manobras Que eles vão realizar É muito bacana É muito bacana É nóis Quero mandar um abraço Para o Andrezinho 13 Mandou uns adesivos Para mim Mandou um chaveirinho Massa Né Show de bola Andrezinho Eu não conhecia O seu canal Eu sou um cara Que fala a verdade Conheci agora Você mandou os adesivos Aí eu Deu uma checada Lá O canal Está show de bola Então fica o meu abraço Aí E muito obrigado Por ter mandado Seu adesivo E seu chaveirinho Aí Beleza? Rapaz Aqui é de ontem Eu tomei umas pingas Lá na casa do Panda Que meu pai do céu E aí E aí E aí E aí Chamamos a sojinha para vir para a faixa da esquerda, para passar por cima de uma pontezinha que estava cortada no tráfico. Olha o camarada galera, olha os homens, olha os homens aí doidos, parou o rolinho, deve estar tomando aquela catracada né, comida de rabo. Então galera é isso, muitíssimo obrigado aí, valeu vocês terem acompanhado esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo aí, beleza, vamos ver se eu filmo alguma coisa lá no show, para vocês terem uma ideia, mas eu não tenho uma câmera ainda profissional com zoom, filé né, que você puxa o zoom e tal, hoje eu estou de GoPro e celular, então se der para fazer alguma coisa para vocês terem uma ideia, para vocês curtirem, eu vou trazer, se não der um pouquinho de paciência. Beleza? Um abração e a gente se vê no próximo vídeo, fica com Deus todo mundo, valeu!